O chapeiro é um profissional indispensável nos carrinhos de lanche. São eles que atendem os clientes e ao mesmo tempo montam os seus pedidos. O dia a dia é bem corrido, por isso é preciso habilidade no preparo dos sanduíches. A gente tem que vender primeiramente, né, depois executar o nosso trabalho. Montar o sanduíche, ver o que o cliente quer, às vezes uma modificação que o cliente quer, a gente faz. O William já chegou a montar 100 lanches em um único dia. Mas ele gosta da profissão, que paga em média um salário de 2 mil reais. Eu gosto, tem que gostar, senão não aguenta ficar não. Outro que não troca a função de chapeiro por nada é o colega Aldo. Trocaria esse emprego por outro? Não, eu gosto do que eu faço e é muito bom. E os pedidos chegam a todo momento. Às vezes são mais de um por vez. Então, boa memória é essencial, além de conseguir aguentar horas em pé. Só aqui na Praça dos Macacos são quatro trailers de lanche. Em média, duas pessoas trabalham em cada um deles todas as noites. E o horário é bem puxado, podendo chegar até 5 horas da manhã. O nosso horário é meio complicado. Tem muita gente que até não entende, né. Tem que gostar da noite primeiramente, né, que o nosso serviço é mais noturno, né. A carga horária é meio puxada, mas para quem gosta é tranquilo. Mas, pelo menos, para o Aldo, nada disso é um problema. O chapeiro gosta de montar os lanches e, ao mesmo tempo, conversar com os clientes durante o período noturno. Faz o sanduíche, a gente conversa com os clientes, anima bastante o pessoal que sai da balada. É uma profissão que a gente acostumou já, por causa de ser à noite. Então, já faz muitos anos que eu trabalho com isso. É o que eu gosto de fazer mesmo.